Muito bem pessoal, aqui quem fala é Soares Júnior, vamos para mais um vídeo do canal CDFs on Game, dessa vez com Kendo, a Dynamic Graphic Adventure, jogo produzido pela Daedalic Entertainment e pela Teco Studios, um jogo que se propõe não apenas ser um videogame, mas uma obra de arte gráfica, de certa forma, pois alguns cuidados estéticos foram tomados para que esse jogo fosse ímpar, toda a parte gráfica é feita com animações de aquarela, os personagens são animados através dos antigos moldes de animação, de sobreposição de imagem e movimento para capturar os frames e dar ilusão de movimento, então é um jogo que de certa forma nos remonta as raízes das animações e traz os elementos que são conhecidamente divertidos nos antigos jogos de videogame de plataforma tomado de puzzles, então de uma história simples de um garoto, de uma tribo primitiva que vai procurar o xamã de sua vila que foi aparentemente sequestrado por uma tribo rival, nós podemos estar mergulhando em um jogo extremamente bonito de um cuidado estético primoroso, então para quem está curioso assim como eu, vamos conferir Kendo, vamos lá! Legendas nos dizem que os deus criaram e destruíram o mundo quatro vezes. A luz de luz de luz do céu e destruiu o céu e destruiu o céu. A luz do céu de luz do céu e do céu, de uma luz do céu e do céu. Com isso, a vida foi criada. After their intervention, the gods observed how this life expanded. Patiently, they watched its evolution and development. Trees spread over the arid earth, and the sky, previously grey and roiled by endless storms, turned calm. Time passed, and the ephemeral creatures that inhabited the world evolved. Intelligence and consciousness emerged. Some of the beings started to speak to their creators. They thanked them for having given their lives meaning, for things worth striving, and for dreams. With all this, something marvelous came into being. Civilization. The different peoples multiplied and flourished in harmony, sharing knowledge and becoming wiser and wiser. The gods contemplated all of this with satisfaction. But then, something happened. These creatures, who had come so far, were invaded by ambition and greed. All the knowledge accumulated over centuries. All the advances were now being used by some to dominate others. That's when the violence started. Wars broke out, like a great storm devastating everything in its path. Everything that these beings had achieved, evaporated. The gods were furious. A great firestorm raised the earth and burned down its forests. The water that emanated from the mountains evaporated. The peoples were condemned. And all intelligent creatures vanished in the flames. Then the gods decided to try again. A very beautiful introduction. As the teachings of his master flooded his mind, Tekku opened his eyes. In front of him he saw all the stars in the firmament. Suddenly, he heard a fire crackling nearby. The last thing he remembered were the voices of alarm. His home was being attacked. Then, he staggered to his feet. There was no time to lose. An vardı that's important. Good lord yes? He's being attacked you. He did that first. He's able to catch it. He's reorienting. He's able to catch it. He superst I'm at least- Essa tocha quebrou de uma coluna em uma das cabanas na aldeia, mas ainda pode ser usado para transportar fogo, opa! Não, vai cá velho! Eu fui medo agora! Agora ali tem que acender o fogo ali! Você aperta para interagir, parece! Opa, acendi uma vela! Uma candle! Ah, acende aqui! Vou dar fé! Meu Deus! O que é isso? Oh, não! O que é que o homem disse o que aconteceu? A tribe do Wacha atacou o local e captou os prisiones. Um deles foi Yaka, a tribe de sãman. Ele tinha que fazer algo. A gente não vai... Quando o inimigo está perto, a tecla andará furtivamente para não fazer barulho. Não pule ou corra perto do inimigo. Sai da cabine em silêncio. Segura! Fala! Ótimo! Que massa! X ele derruba! Ótimo! Reacenda! Ah cara, estou gostando! Estou gostando bastante! Aperte! Aperte! Estou gostando! Você quer salvar? Sim! Onde? Terceiro slot. Vamos lá! Vamos lá! Antes de ir para a árvore, Teku se torna uma vez um tempo. Sua cidade, uma vez cheia de vida, agora era uma grande flaminha que se torna contra a escondimento do céu no lão. Que bonito cara! A pouca sobreviver, O que os outros foram deixados, derrubavam o Teco em um pequeno gesto de esperança. A teoria streamed ao seu marco como eles pensavam sobre tudo que haviam sido perdido. Mas não havia tempo para perder. Ele era determinado para encontrar Yaka e o resto dos seus homens. Depois de tudo, a light guide nunca deve abandoná-lo, não importa o que. Depois de três horas de cruzamento, as ele seguiu o trail de Wachjas, os primeiros de luz começaram a começar a filtrar os árbitros dos árbitros. Quando ele surgiu do thicket, Teco stopped at the foot of a cliff. O capta's trail ended there. There was a large marsh down below, and a few bonfires dotted the landscape. It could be them. Teco leaned out over the abyss, trying to figure out the best way of getting down. Without realizing that the ground he was walking on was giving way under his... His adventure was about to begin. Wake up, Teco! Come on! Bora, Teco! Acorda! Isso! Sobe! Fala, meu Deus! Eu desci sem querer! Ufa! Caramba, cara! Que jogo bonito, velho! Lembrando que o jogo é todo em aquarela, viu galera! Todo aquarelado, animação de aquarela, coisa linda! O que é isso? Um antiquíssimo jarro de cerâmica decorado com esmero parcialmente quebrado, mas ainda pode ser usado para transportar líquidos que tinham a cor dourada como mel. Ok! Está comigo! Bora, Teco! Bora, Teco! Bora, Teco! Ah, mas eu não tenho como acender a vela! Cai na água! Que paia! Meu Deus, o sapo! Algo me diz que esse sapo pode... Opa! Hum! Algumas, ó! Alguns objetos que você pode pegar no cenário, você tem que ter um certo cuidado para perceber quais são, né! Eu suspeitei daquele dardo ali pregado naquela placa, fui devagarzinho e consegui pegar! Tem isso aqui! Ah, para salvar o jogo! Vamos salvar! Ok! Sobe, né? Sobe, né? Na de menos! A CIDADE NO BRASIL O sapo pode querer me matar lá Vai tá um pouco alto A madeira não podia... Vai tá um pouco alto, eu vou baixar só um pouco O volume da música Não, tá bom Não tá alto não A madeira mexeu aqui Será que eu tenho que Então aqui eu tenho que tirar Essa madeira daqui Opa E Ué, por que que não desce? Vai descer agora Olha Quebrou lá Eu acho que esse negócio vai rolar Parece uma rampinha Meu Deus Vai dar bem Vai dar bem Fica aqui Se baixa Nossa é Opa Não sei o que que tá brilhando Dá pra pegar? Dá O que é isso? Rocha cortante Rocha cortante Que ele se tornava mais feridoso Será necessário algum tipo de arma para usá-lo Ok, então deve ser uma zarabatana Alguma coisa assim Que susto meu O negócio me matou Que susto meu O negócio me matou Não Não, não é rapidez Que eu tenho que fazer Eu tenho que desativar essa parada aí Mas como? Tem que ter uma alavanca Será que é uma daquelas lá de cima? Como é que eu chego lá? Meu Deus Interessante Isso aqui azul Tem tipo uma pessoa pendurada Num cipó Será que é aqui? Não alcança? Não alcança Alcança? É, deu certo Deu certo Mas vocês estão vendo que deu certo Uau, acho que agora não vai voltar Ha! Uau Pera aí Aqui apareceu um ícone Para ver Um mecanismo estranho Parece que estava controlando a água Chegando fora da enorme gordo E o Teku lembrou Havia visto esse símbolo antes Esse símbolo aqui Tava ali do sapo Vamos ter uma sequência Bora, Teku Pula Ali em cima Tem fogo, terra e água Só que lá no sapo Eu lembro que tinha umas tochas lá em cima Desce Onde estava esse sapo aqui gigante Tinha umas coisas ali que Criptavam Eu acho como fogo Ah, o símbolo Água, fogo, fogo Então vamos lá Opa Pareceu um ícone aqui Ah, que jogo legal, velho Que jogo legal Esse narrador bem Típico dos desenhos animados Antigos Ah Fogo Não Água Fogo 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 subiu Vamos lá Agora eu tenho que girar o outro Mas como é que eu vou girar o outro aqui? Água Como é que eu giro o outro? Não Não girou Então peraí Se eu botar terra Se eu botar terra O outro gira pra lá Se eu botar fogo aqui Olha, se fosse fogo, água, água Opa Aham Não, não, já tem um fogo lá, né? Agora eu subo a água pra cá E o fogo Não, não subiu Se eu botar água aqui ele trava Então eu tenho que botar terra Terra Agora eu giro de cá pro fogo E volto pra água Caraca, eu sou muito bom mesmo Deu certo 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 Eu vou tentar Sobe Isso Quase que eu caio Meu Deus O bicho veio atrás de mim Véio Mas eu caí Com medo do sapo, velho Esse bicho vai Vai querer me matar, velho Vai, meu Deus Ah, um save Salvando Salvando Os acertos Tá pra ver Tá pra ver que eles são perigosos mesmo Na série aqui Na série de tovela Nós vamos voltar Eu acho que se eu fizer aquele poder lá Que brilha, o sapo corre Ai, tá com medo do fogo, olha Ai, vem pra cá Se esconda mesmo, viu Uma corda, ó Que isso Estava toda arranhada e suja Não passava de um pedaço de corda que alguém esqueceu Então não poderia ser usado para alcançar lugares muito distantes Mas talvez nos lugares próximos sim, né Bom Bom, eu vou salvar Com a velinha acesa Não, 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 não Vou salvar agora não, peraí Eu vou primeiro acender aquele negócio ali Que eu quero ver o que acontece Não, não é assim, né O animal Olha as coisas melhorando Olha aí, cara Muitas coisas só explorar, hein Mas tudo bem Vamos... Bom Eu vou salvar o jogo Vou salvar o jogo Vou deixar registrado aqui o jogo salvo Nesse lugar A gente tem como verificar ali embaixo O que a gente pode encontrar ali E continuar aqui Para ver como é que a gente passa por esses Waktas que estão ali em cima Mas assim O jogo Ah... Candle Aparentemente É um jogo bastante divertido, né Pelo menos por enquanto Tem alguns puzzles Durante o... O... O jogo, né Vocês perceberam que eu tive que passar por alguns Mas assim Ah... Com grande observação do cenário Você consegue meio que compreender a lógica do jogo Ah... A jogabilidade Ela podia ser um pouquinho mais fluida Mas assim que você se acostuma Você não tem muitas dificuldades Talvez no momento do pulo Porque as vezes ele entende como se estivesse pulando parado Mas você tem que estar sempre correndo com ele pular pra frente Mas isso daí é coisa de costume do jogo Ah... A arte gráfica é impecável, né Tô todo em aquarela Animado Quer dizer, com um cuidado Trazendo assim, de certa forma Um estilo próprio para o jogo Então... Aparentemente é um grande jogo Vou continuar jogando Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu E acompanhe a nossa série de canon no canal Deixe seu gostei se puder E muito obrigado por ter assistido Valeu! Tchau!